Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, hoje para comentar a análise da Qualicorp, é muito menos uma análise propriamente do trimestre, muito mais uma análise mais compreensiva da operação da empresa, que é justamente a parte que eu acho interessante, quando me perguntavam antes de eu ter olhado a operação mais a fundo, era justamente o que eu comentava e deve continuar nesse mesmo caminho, uma vez que eu acho que é a parte aqui que de fato é relevante. A empresa opera ali com corretagem de plano de saúde, então assim, trabalha ali negociando e administrando plano de saúde, então é uma operação consideravelmente simples. A operação é muito, muito redonda, as margens são extremamente positivas, isso a gente vai ver quando eu entrar no due diligence, mas do que isso, essa margem bem positiva, essa operação bem lucrativa, essa operação com geração de fluxo de caixa agressiva é justamente parte da questão que eu tenho com a operação. A gente passa para o due diligence rápido, só para justamente ter uma compreensão do que eu estou falando, a gente vê ali que ela mantém uma estabilidade nesse período, então receita líquida year on year com crescimento de 1,3%, não vejo como propriamente negativo, é mais do que normal nesse período que a gente está passando, um pouquinho mais complicado. O EBITDA ajustado com crescimento de 5,4% e aí a margem me impressionou bastante, uma margem de 52%, é um nível bastante alto, subindo ali de 50% no mesmo período do ano passado. O lucro líquido com um crescimento de 18,1% e a lucratividade muito forte nos quase 25%, aquilo ali vai dar 24,95% de margem de lucro, então assim, muito, muito positivo, um fluxo de caixa de 196 milhões de reais líquido, então assim, um fluxo de caixa forte da operação, além disso, com uma alavancagem muito baixa de 0,45% quando eu falo dívida líquida sobre EBITDA, dos últimos 12 meses, então assim, a operação extremamente redonda, muito positiva, esse de fato não é o problema com a operação, seria perfeito não fosse a existência de tecnologias como AI, inteligência artificial, algoritmo, e-machine learning, cloud computing e por aí vai, tá? Por quê? Calma que eu explico, tá? A gente vê o uso de inteligência artificial sendo utilizado para reduzir custo, para reduzir atrito em operações como de corretagem, a gente vê isso sendo usado cada vez mais, né? Reduzindo ali a necessidade de força de trabalho, de mão de obra, e com isso reduzindo o custo da operação, aumentando margem ou ganhando competitividade versus os pares, né? Isso daí é um movimento bem disruptivo que a gente tem visto em vários setores, justamente para reduzir o custo operacional, tá? Isso sendo aplicado em várias áreas, incluindo elas a área de corretagem em geral, e eu estou falando imobiliária, seguro, saúde, ainda é incipiente, mas mesmo sendo incipiente, é uma questão a se considerar, por quê? Porque com a evolução da capacidade computacional desses bots, né? Desses robozinhos ou programas de inteligência artificial com machine learning, com o desenvolvimento dessa tecnologia, com a melhoria da capacidade de interação desse tipo de instrumento, a gente deve ver isso cada vez mais assumir o lugar ali, e isso daí é minha visão, né? de um possível corretor para grande parte do operacional, especialmente a parte mais braçal, que reduz consideravelmente o meu custo de operação e a necessidade que eu tenho de mão de obra nesse tipo de operação, tá? A necessidade que eu tenho, por exemplo, de corretor, a quantidade que eu tenho reduz violentamente se grande parte do operacional é feito por bot já, deixando tudo muito amarrado para um corretor poder passar a analisar, por exemplo, 10, 15 vezes mais clientes do que ele analisava antes, porque a parte dele é muito mais a parte discricionária que só um ser humano consegue fazer do que toda aquela parte operacional, né? A operação, como eu disse, tem números muito atraentes e isso daí somado a essa tendência de cada vez mais a gente ter inteligência artificial sendo usada para automatizar esse tipo de contato com o cliente final vira um estímulo para novos competidores, tá? Até aí não é nenhum problema, a competição é do jogo, a gente vê várias operações da carteira que tem competitividade, que tem competição, que tem competidores novos e isso daí não me preocupa. A questão que começa a virar um problema é quando o quê? É quando a gente tem competição disruptiva e disruptiva no sentido de alterar completamente a forma como opera o setor, né? E eu não me sinto confortável com esse potencial espreitando. Então cada vez mais eu vejo a evolução, pelo que eu acompanho, de tendência e o que tem acontecido no mundo de inteligência artificial, de algoritmo, de machine learning, de cloud computing, cada vez mais eu vejo esse tipo de potencial espreitando, tá? E quando acontecer, isso possivelmente deve ter um efeito agressivo no preço do ativo, o que pode ocasionar um travamento da operação ali dentro e aquele sangramento contínuo muito aparecido, muito próximo do que aconteceu com a Cielo, tá? De eventualmente a gente ver aquele setor passando por transformações que iam interromper consideravelmente a operação da empresa e a gente tem um choque mais forte e o derretimento consistente do valor do ativo pouco a pouco à medida que as coisas vão acontecendo. E aí é o Pix aparecendo, a redução de... a maior competitividade entre outras empresas de aquisição que acabam reduzindo margem, reduzindo o custo ali operacional e por aí vai, tá? Então, ao olhar os custos da Qualicorp especificamente, a gente vê que o custo com pessoal é um pedaço considerável do SG&A, do custo de vendas gerais e administrativas. Ali temos ali o custo com despesas pessoais e temos outros ali que podem ter uma participação ou de intermediação de terceiros ou de pessoas mesmo e que isso daí pode vir a ser reduzido, mitigado ou agressivamente zerado em alguns casos ali com uma operação que atue mais automatizada e voltada ali para a operação de inteligência artificial, de bot, de machine learning, de cloud computing. Com isso, você possibilita, por exemplo, uma operação mais baseada em inteligência artificial, manter níveis de margens agressivos como esse, de 52%, 50% e ser mais competitiva só pela redução, pura e simplesmente pela redução da participação de mão de obra, da participação da necessidade de capital humano em operações. Então, cria mais aí um ponto nesse direcionamento do que eu acredito que venha a acontecer à medida que o tempo vai passando. O fato de bot, de robô e de inteligência artificial, AI, ser escalável ad eternum, me estimula, se eu sou uma empresa competidora, mais ainda a reduzir margem. Por quê? Porque ficar mais competitiva para mim significa eu ter um bolo consideravelmente maior de capital no final do negócio como um todo, especialmente levando em consideração que o custo operacional de adicionar mais um cliente é praticamente virtualmente zero. Diferente do caso da Qualicorp, que quanto mais cliente eu tenho, mais corretores eu tenho que ter atrelados àquilo, que seja o efeito contrário, que seja quanto mais corretores eu tenho, mais eu atraio cliente, tanto faz. O ponto é que ali, na operação mais clássica, como é o caso da Qualicorp, eu tenho uma adição de custo operacional quando eu tenho um crescimento do número de vidas e do nível da minha operação. Numa operação baseada em bot e AI, eu teria isso em quantidade muito, muito menor, absurdamente menor, o que me estimularia a ficar mais competitivo e angariar mais pessoas como clientes, porque o custo de adicionar um daqueles a mais é muito menor do que no caso da Qualicorp. Então, para mim, seria mais interessante ter o bolo todo do que simplesmente ficar brigando ali para ter a margem mais alta. A evolução em inteligência artificial, machine learning e cloud computing fazem com que isso daqui, com que tudo que eu tenho comentado seja só uma questão de tempo, e é assim que eu vejo, pelo menos. Então, assim, isso daí torna para mim bastante desinteressante a operação, mesmo com resultados bem sólidos. Mais do que isso, a gente tem um outro fator que é o quê? A gente vê cada vez mais a intensificação de operações verticalizadas, que é o caso da PIVI, da Notre Dame, e agora algumas outras operações tentando entrar meio que nesse direcionamento, o caso da Sul América, com compra de hospital e por aí vai. Eu vejo essas operações maiores, como a PIVI e Notre Dame, com uma capacidade de espremir a margem por ter uma operação integrada, então eu posso tirar um pouquinho da margem de corretagem para ficar mais competitivo, porque o pacote como um todo, para mim, acaba ficando interessante, e isso daí torna um setor que tem toda essa questão de possibilidade disruptiva ainda mais competitivo. É apocalíptico? Não é, mas é mais um ponto ali para se levar em consideração. Então, basicamente, a operação é incrível, o setor está muito positivo, está rendendo muito. Eu não estou discutindo isso. A grande questão aqui é que eu vejo que é uma questão de tempo até a gente ter um nível de competição disruptiva mais abrangente. Eu não estou disposto a comprar a briga da Qualicorp versus startups e, junto disso, das operações verticalizadas. Se eu fosse eles, estaria investindo muito mais agressivamente em inteligência artificial e automatização dos meus sistemas, reduzindo a necessidade desse modelo mais padrão, onde eu tenho uma força de corretores para cobrir os meus clientes. E, ao invés disso, o que a gente vê é um movimento deles contrário, que é justamente o movimento de investir em novas operações e aquisições de grupos de vida ali, como, por exemplo, a compra mais recente da Plural, mantendo o modelo, ao invés de se antecipar à disrupção, que é justamente o que foi feito por Kodak, foi feito por CVC, foi feito por Cielo. E aí, como CVC, a operação ainda roda, sim, mas a gente tem Thomas Cook, que foi uma das que não se adaptou a 100 anos de negócio e, hoje em dia, não existe mais. Então, assim, não acho que é nada apocalíptico, mesmo parecendo que é isso que eu estou dizendo, mas eu não tenho interesse devido, basicamente, ao core business da empresa e à falta de voluntariedade da empresa de se adaptar a uma competição disruptiva que deve acontecer nos próximos momentos. Finalizando, é importante também a gente manter no radar a questão do embrólio jurídico com relação ao Lava Jato, que, eventualmente, aí aparece referente a ex-presidente, ex-diretor da Qualicorp, então acho que é importante só para a gente manter ali no radar. Então, não acho que é o ponto, acho que o ponto é o que eu comentei até agora. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, mas vou mexer com sim. Só ir lá falar comigo, eu não vejo qualquer problema em responder direct message, conversar com vocês, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise e um grande abraço.